Ele tá relacionado Não precisa estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a copa do cabelo pra buxar Tempo me misturar Meus olhos bateando no teu corpo todo É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 so Eu vou chocar essa novinha, botar ela pra amar Eu vou chocar essa porra, vem parar Eu não acredito, relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí, na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a copa do cabelo pra buxar Eu vou me misturar, teus olhos bateando no teu corpo É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca É 700 por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Eu vou socar nessa noquinha, botar ela pra amar Soca, sabor, vem parar Soca, sabor, vem parar Soca, sabor, vem parar Vá se larmosa toda Bota só a boca, chupa, soca, 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 soca Eu vou socar nessa noquinha, botar ela pra amar Soca, sabor, vem parar Soca, sabor, vem parar Soca, sabor, vem parar Vá se larmosa toda Soca, sabor, vem parar Soca, sabor, vem parar Chupa, garoto Mandela Mandela 24 por 48 é só ritmada pros bailão